Para o segundo mês do desafio de verão desse ano, eu montei um treino que é bem mais intenso. A forma é a mesma, é um treino em circuito, só que muito mais intenso. Então, os exercícios do mês passado foram para te preparar para os exercícios desse mês. Então, novamente, depois de um aquecimento de 5 a 10 minutos, você vai entrar no circuito. O primeiro exercício é um minuto pulando corda. O próximo exercício é o afundo com o pé de trás elevado. Então, você vai usar uma cadeira de casa, ou então um degrau da escada de casa, ou então um estepe, como a gente tem na academia, e você vai apoiar o pé de trás. E aí, você vai simplesmente descer, tentando chegar com o joelho até o chão e voltar. Cuidado só para não deixar o joelho passar muito da frente do pé, para não forçar a articulação do joelho. De resto, é só se posicionar desse jeito, descer e subir, faz tudo de um lado, depois faz tudo do outro. Você vai fazer o avanço lateral, que é um exercício já um pouco mais complicado, que vai trabalhar no plano frontal. Você vai dar um passo para o lado e fazer um leve agachamento com essa perna que está fazendo o passo para o lado. E volta para a posição inicial. E aí, você repete para o mesmo lado. Depois que terminou de fazer tudo para um lado, faz tudo para o outro. A ponte invertida unilateral é uma progressão do exercício que você fez no outro circuito. Então, você vai deitar no chão. Ao invés de levantar o quadril com os dois pés apoiados no chão, você vai puxar uma perna, trazendo o joelho perto do seu peito. E aí, você levanta o quadril. Quem vai trabalhar é o glúteo, posterior de coxa. Esse exercício é bem forte. A prancha isométrica com a alternância de braços é um exercício bastante intenso, onde você vai se posicionar no chão, como se fosse fazer uma flexão de braço. Só que você vai fechar um pouco mais aqui a base. E nas pernas, você vai abrir mais a base, afastando os pés. O movimento consiste em estender o braço e voltar à posição inicial. E aí, estende o outro braço e volta à posição inicial. Então, isso é super importante para trabalhar a estabilização do seu tronco. O abdômen vai queimar. O próximo exercício é o stiff unilateral. Então, você vai ficar com uma perna só apoiada no chão e vai tentar deixar o seu corpo paralelo ao solo. Perna de trás estendida, braços estendidos lá na frente. Esse exercício é bem difícil. Você vai ter que se equilibrar num pé só. Então, você pode estar perto de uma parede e usar a parede como apoio, que isso vai te ajudar. Tchau. 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 Tchau.